Noteg de volta galera, vídeozão brabo aqui da noite, vídeo rápido, mas com muitas informações e atualizações sobre algumas situações aí do Grêmio. Antes de começar, quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br, adquire tua camisa lá, preços estão arrasadores, frete grátis pra todo o Brasil, e tu usando o cupom NOTEG tu tem 5% de desconto, vai lá, garante a tua camisa, porque tu não vai perder esta oportunidade. Grisada, vamos lá, vamos falar então sobre as últimas do Grêmio, tá? Michael, o Grêmio não quer mais o Michael, o Grêmio simplesmente parou a negociação com o Michael? Não, não é esta a verdade, tá? O Grêmio tenta a liberação por empréstimo? Sim, o Al-Hilal não quer liberar, tá difícil, mas o Grêmio está lutando para conseguir a contratação do jogador, seja por empréstimo, ou seja, comprando o mesmo. Pode entrar investidor sim na área, e o Grêmio não desiste, o Grêmio segue conversando e negociando. É esta a informação, o Grêmio tenta ainda. Ah, o Grêmio não tinha acertado, apalavrado com o jogador, mas o time Al-Hilal não liberou ainda. Mas o Grêmio segue tentando, é o grande nome desta janela de transferência, e o Grêmio tenta ainda contratar o jogador. Soteudo, o Grêmio não está mais cogitando o jogador, principalmente pelos rolos que ele está tendo lá com o Santos e tudo mais. Teve os problemas extra-campo que o Grêmio ficou sabendo, então o Soteudo já não é mais uma ficha tão valorizada para a direção gremista. O Grêmio tenta tocar as fichas todas em Michael. Goleiros, o Grêmio não pretende contratar goleiros. Santos estava na mira, Rocher estava negociando, porém o grande se entende que ele está evoluindo. O Adriel deve ganhar novas chances, de repente ser o goleiro titular. E o Grêmio pretende focar em outras posições, em outros jogadores para esta janela. E o goleiro seria somente um gasto desnecessário, assim entende, a direção do Tricolor. Beleza? E Turbi, muito avançado, deve ser anunciado em breve. É o novo reforço do Tricolor, não é o grande reforço, mas é um dos reforços. Beleza? Então, e Turbi vem, e o Michael Grêmio segue negociando. O Soteudo não está mais sendo cogitado no Tricolor. E o goleiro não deve ser contratado agora. Sobre Diego Souza, não se tem também aí uma certeza de que ele vai voltar como todo mundo está falando aí, não. Diego Souza segue na mesma, segue pensando na aposentadoria e é isso que deve ocorrer. Não deve mais vestir a camisa do imortal. Jonathan Roberts está voltando, Ferreirinha está voltando. Os jogadores devem aí ganhar alguma oportunidade no final desse mês ainda, tá? Então, muito em breve ou até antes, os dois jogadores podem estar retornando para o time do Tricolor. Beleza? Curiosado, dá vídeo muito rápido, vem para a live lá no Tag Games. Eu vou estar jogando uma Master League com o Grêmio, trocando uma ideia com vocês, ao vivo no meu canal de games, no Tag Games. Vai lá, o link vai estar aqui, mano, ó, na tela. Brabo, antes disso, mano, compra a tua camisa lá na NTG Imports, tá? Mas depois vem para o meu Tag Games, clica aí e bora lá. Tamo junto? Aquele abraço, gurizada. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí